É o Anil fazendo justiça a Fábio Dino, fazendo justiça a Márcio Gerri, fazendo justiça ao Altelino, que sempre tiveram uma atividade direta aqui no nosso bairro, com a atuação fazendo a Rua Digna, a reforma das escolas, a construção do ginásio do Sintra, as ruas do Mais Asfalto, então o Anil apenas está restringindo aquilo que ele foi lhe dado durante esses quatro anos.